Foi na base da maldade que eu tirei teu short jeans Teu semblante de safada, tipo uma puta feliz Novinha, da xereca kit Vem cá, vem cá, tá no bloco, tá no Zé Novinha Tá no bloco, tá no Zé Vem cá, vem cá, tá no bloco, tá no Zé Vem cá Nos cara, mas eu tô com... Não quero mais jogar não Já fizeram os clipes deles, já tá bom, né? Tá bom, né?